Milhares de palestinianos saíram à rua para apoiar a iniciativa de candidatura da Palestina a Estado Observador não-membro das Nações Unidas. Os palestinianos dizem contar até ao momento com o voto favorável de 140 dos 193 países membros da Assembleia Geral e esperam obter mais apoios até ao início da sessão. Trata-se de uma questão humanitária que todos os países devem apoiar. Somos oprimidos e temos de nos libertar da opressão. Em Gaza e na Cisjordânia, a expectativa é evidente por todo lado e as mensagens de apoio à iniciativa refletem grande otimismo. Congratulamo-nos com esta iniciativa. Apoiamos todas as iniciativas que sejam benéficas para o povo palestiniano. É uma questão nacional. Ao contrário do que ocorre no Conselho de Segurança, nenhum dos países membros da Assembleia Geral têm direito de veto e basta uma maioria simples para que a resolução seja aprovada. Com a elevação do Estatuto, os palestinianos pretendem reforçar a sua posição e abrir a possibilidade de aderir a organismos da ONU como o Tribunal Internacional de Justiça.